Fala galera, Barba Ruiva aqui na área e nesse vídeo eu vou ter uma pegada um pouquinho diferente. Eu estou documentando diretamente a minha experiência aqui com uma nova medicina da floresta que se chama Cambo. E basicamente essa medicina aumenta o seu sistema imunológico absurdamente e também te dá muito mais disposição. E ela é um veneno, é um sapo. Então fica de olho aí, eu vou contar um pouquinho como que está sendo essa experiência bem diferente. Fala galera, acabei de tomar uma outra medicina da floresta que se chama Cambo. Basicamente um Cambo é um veneno de uma rã que tem como objetivo desintoxicar todo o seu organismo. Então ele tem um poder muito forte que quando você toma, depois de poucos minutos, na verdade você não toma, é um veneno que entra aqui na sua pele. Olha aí ó, deixa eu mostrar rapidinho como é que ficou, tá vendo? Eles aplicam ali. E daí em poucos segundos você já começa a sentir um calor muito forte. E a partir daí você parece que sobe uma pressão com a sua cabeça, você inche um pouco, então ainda acho que eu tenho um pouco inchado aqui. Depois começa a purificação. Então você vomita muito. Pode ser tanto o vômito como o número dois, né? E acabei fazendo os dois aqui, purifiquei mesmo e é impressionante. No final você bebe muita água, é importante beber pelo menos um litro e meio a três litros. Idealmente quanto mais água melhor, porque aí na purificação você consegue botar mais coisa para fora. E a lógica é que ao você tomar esse veneno, ele ingerir muita água, todas as toxinas do corpo vão para a água. Esse veneno ele traz isso, são pequenas doses, obviamente, né? E aí você elimina tudo de ruim que você vem acumulando aí. E essa eliminação, geralmente através do vômito. E no final é impressionante, eu vi amarelo saindo e era tudo de ruim que eu acumulei aí, seja álcool, seja comidas estranhas, tudo o que for. E o objetivo é que você leve o seu sistema imunológico para outro nível. Você vai conseguir ali não tomar mais remédio, não ir mais a médica e tal. O Ian, que também é o condutor aqui, especialista nas medicinas da floresta, ele não vai a médica e não toma remédio há muitos anos. Ele considera o plano de saúde dele, né? E ele dá para o filho dele, que também é sistema imunológico lá no alto. E não só isso, mas também disposição. Ele fala que no dia seguinte você já tem muito mais disposição, acordando cedo e cada vez mais cedo, dando gás a nível energético lá no alto. Então, para mim, foi incrível. Acabei de tomar, então vamos ver amanhã. É muito rápido. Você sente ali em 3, 5 minutos, já sente as sensações todas do corpo. Sente aí inclinado a vomitar. Você vomita muito, mas é rápido. Você bota a água toda para fora e depois bota essa toxina amarela. E aí, depois você geralmente sente uma sensação do calor muito forte. Vai para o frio muito forte. Onde também essa mudança de temperatura acaba combatendo alguns outros vírus e outros organismos, bactérias aí que possam estar também no seu corpo. Então, é uma medicina bem especial. Vou ver os resultados aí ao longo das semanas, mas isso já aconteceu 10 minutos atrás. Já estou de boa aqui. Então, é algo super tranquilo de você experimentar. Óbvio, com alguém que já pratica isso, que sabe muito bem a procedência. Então, essa medicina veio nas tribos indígenas do Acre. Então, é muito especial. Faça, se tiver curiosidade aí, com cuidado, com respeito. E acho que pode te deixar um pouquinho mais próximo aí da questão do super humano. Então, você, através das suas medicinas bem naturais, vai elevando aí a sua capacidade de combater problemas. Então, é isso, galera. Espero que tenha gerado valor aí. Esse é o Kambô. E eu experimentei logo após a minha terceira cerimônia de Ayahuasca. Também foi muito especial. Depois eu conto com mais detalhe. Beleza? Valeu. Ah, e se você curte vídeos com essa pegada aqui, onde eu trago várias experiências que eu venho experimentando comigo, no meu corpo, nos meus insights e como que isso tem me ajudado a me desenvolver como um todo. Então, acompanhe aqui o canal. Há vários vídeos com essa pegada. O objetivo aqui é te ajudar nessa expansão de consciência, nessa reconexão com a verdade. de forma que você consiga questionar vários aspectos da sua vida, dos seus limites, daquilo que você acredita que não é capaz. Na verdade, é possível em vários aspectos. Então, se você gosta desse tipo de experimentos, também me segue lá no Instagram, que eu falo muito dos hacks lá nos stories sobre coisas assim que podem gerar valor na sua vida, no seu dia a dia. Deixe seu comentário aí, dê seu like e compartilha esse vídeo com uma galera que você acredita que possa gerar valor. Beleza? Valeu. Valeu.